Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome dos colegas vereadores que a compõem. Cumprimento a todos que se fazem aqui presentes. Seu Milton, veja ali Nando da Gameleira. Aproveito já a oportunidade para mandar um forte abraço para todos da Gameleira. Aos assessores, os funcionários da casa, a todos que nos escutam através da Rádio Educadora, da Mix. E quero dizer a vocês que eu estava com saudade. Saudade de estar aqui, saudade de falar para o povo de nossa amada Conceição do Jacuípe. Eu, durante esse recesso das sessões, acredito que todos nós trabalhamos do nosso jeitinho. A menos eu não desliguei o meu celular. Estive presente, visitei muitas pessoas, muitas famílias. E digo a vocês que aquelas pessoas que, durante o recesso da sessão, eu não tive como ir às casas, eu irei. Não irei porque estamos no ano político, não. E irei porque eu estou sempre presente nas comunidades, com todas as pessoas que me apoiaram e que não me apoiaram. Fairuzi de Chico da Galinha está sempre presente. Eu, essa semana, cumprimento aqui o Genil, né, Genil, que se faz aqui presente com a gente. Essa semana, dando início aos nossos trabalhos, eu fiz uma indicação, né, indicação de número 001 de 2024. Minha primeira indicação foi pedindo que fosse dado o nome de Antônio Celestino Freire Costa à praça, ali, do Vivendas do Jacuí. Aí muitos podem se perguntar e me perguntar por que Celestino. Celestino foi uma pessoa que contribuiu muito com o nosso município, diretamente, indiretamente. Ele trabalhou na Secretaria de Administração e Finanças por muitos anos. Foi gerente da Sexta do Povo, conduziu o IBGE. E, por ser um cidadão conjacuipense, eu acho muito, assim, muito bom, muito especial. Era uma pessoa íntegra, era uma pessoa acolhedora, era uma pessoa de poucas palavras, muito sereno. Era uma pessoa que amava Conceição do Jacuí e ajudava também. Seus pais eram companheciantes. Ele contribuiu, ele empregou muita gente aqui na churrascaria que tinha. Então, acho justo e conto com o apoio de todos vocês para votar nessa indicação minha. E também aproveito a oportunidade para mandar um forte abraço aqui. Em nome de Dona Nilza, do Vivendas do Jacuí. Sintam-se abraçados aqui pela vereadora Fairuzzi de Chico da Galinha. Também vejo que teve outras indicações aqui do vereador. Pode contar comigo com o apoio da vereadora Fairuzzi de Chico da Galinha. Eu quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, a oportunidade de estar aqui. E também mandar um forte abraço aqui para a família Marinho, que está passando aqui por um problema. A minha vizinha, a Nid, peço oração para ela. Graças a Deus está dando tudo certo, já deu tudo certo. Sintam-se abraçadas aqui pela vereadora Fairuzzi de Chico da Galinha. Quero mandar um abraço aqui para todos os artesãos, em nome de Prossônia, Cacilda. Desculpa aí não estar lembrando o nome de todos, mas sintam-se abraçadas aqui por Fairuzzi. Está vindo aí, no dia 25, o Carnaval, os Sapequinhas, o Carnaval do Picado. Como agora eu sou conhecida também como Fairuzzi do Picado, eu aproveito aqui a oportunidade para mandar um forte abraço para todos. Obrigada pelo acolhimento. E, se Deus quiser, me farei presente, estarei presente aí. Eu gosto de festa, comemorar é muito bom, se divertir é melhor ainda. Eu quero dizer a vocês que estive aí na jornada pedagógica, um momento muito bom, não pude ficar até o início, porque eu tenho um compromisso aqui com a Casa Legislativa. Isso, obrigada, Marlene. Tive a oportunidade de conversar com o Mitsui, parabéns, Mitsui, pelo excelentíssimo trabalho na Secretaria de Saúde. Conte comigo, independente de política, eu sempre lhe respeitei, e a admiração é para sempre. Eu agradeço aqui a todos vocês, mando um abraço aqui para o pessoal da Cajá, bom sucesso, Deiró, Tizeiro, a tribo, e a todos aqui do Guedes. Se eu esqueci alguém, me desculpe. Quero agradecer também a minha família. Mãe, eu amo muito você, minhas irmãs, e desejo a todos um 2024 de muita paz. Eu prezo muito pela paz. Que Conceição do Jacuípe seja cada vez mais abençoada. E Tânia Oxida, reforço aqui total apoio da vereadora aqui, Fairuzi de Chico da Galinha. Essas são minhas palavras, um bom dia a todos, e que a paz reine aqui nesta casa, no Executivo, por todo Conceição do Jacuípe. Um bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.